Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um vídeo diferente Eu vou estar fazendo a segunda parte de como você está conectando com o Wi-Fi Sem precisar da senha, ó Hoje eu vou estar esquecendo um Wi-Fi aqui Aqui eu vou esquecer esse Esquecer a rede Nossa, a gente deu em mais Agora você vai no aplicativo E vai escanear, né? Mas já como está escaneado aqui Você vai entrar Conectar WPS Aqui Vem tentar todos Que se não dá certo ele vem tentando todos Se você quiser tentar em um, você vai clicar aqui no último Tentar todos os pins E tem que ser uma versão Tipo, pra cima de 5 Eu acho Porque senão não vai dar certo Versão do celular, tá gente? Senão é... Olha aí, ó Rápido Você está conectado Esse Wi-Fi Pelo que eu acho Eu acho que eles não andaram pagando Então fica dando nisso Mas pra ir mesmo, ó Eu vou ir nesse não do a senha aqui, ó Vou esquecer ele também Ó Não, tem jeito mais, ó Scanear Não do a senha Conectar WPS Calcular PIN E tentar todos Vai ser bem fácil Aí, rápido Ele está conectado, ó Não do a senha Ai, gente Então é isso, ó Que o outro aplicativo que eu usei Bem no começo do canal E agora vai ter jeito mais De eu estar gravando vídeo Porque eu ganhei um celular novo O que eu tinha era o S5 Mini Esse daqui é o J5 Prime Então vai dar pra mim Estar gravando vídeos novos Eu ainda vou ver Se eu dou conta de gravar vídeos com o Avakin Life Ou com o Clash Royale Tanto faz Se eu trazer o mod dele Então é isso Espero que vocês gostam, né E, tipo, gente Se tiver Um Wi-Fi Que é muito bom Protegido Não vai dar certo Ó, tipo, esse daqui, ó Esse daqui eu já tentei várias e várias vezes Não deu Ó, também, ó Não tem WPS Tem WPA WPA2 Mas esse PH aqui Eu não entendo Olha Dá-lhe o PA2 Não sei Esse daqui não deu Alguns Wi-Fi proteger também Não vai dar Então é isso, gente Espero que vocês gostem Tchau Tchau